Essa carajé a mulher falou que não queria, falou que não queria, você queria carajé? Tá ruim né amor? Melhor eu não comer né, porque eu pedi só com salário camarão, olha lá Aí a outra, você vai o que? Você não vai fazer isso, é mentira Você não vai fazer isso não Nilce, você vai pedir o que? Mentira que você não vai comer sem ter coragem A mulher não, eu pedi pra mim Gente essa massa tá sequinha, deixa eu mostrar amor Sequinha e é uma delícia, é sério Mas olha, olha, olha A mulher nem gostou Você vai comer tudo amor? Mentira Ô Nil, perdi a carajé Amor, você vai comer tudo Não, você tá brincando né amor? Não, eu vou comer tudo aí Tá bom sério Eu acho que... Obrigada, eu vou pedir uma e você vê se você vai querer um também Não, tô vendo isso não Aí você não ia comer pizza Não, a pizza é outra história, é quando nós tiver em casa Amor Mas amor, era minha só salada e camarão Mas tá fazendo sacrifício a mulher, olha lá Olha a Marlene pra isso, olha a daça Olha a Dulce, olha pra isso Olha Essa é muito boa e fica sequinha Não resquice de azeite nada Sequinha Essa é a frica, nossa, perfeita Salvatapakena é bom Mas a salada e o camarão é perfeito Olha, olha A mulher nem pisca Amor, você vai comer tudo mesmo? Por um seis Você não queria? Por um seis Não Por um seis Por um seis Por um seis Seis Isso, porque a mulher não gostava muito de acarajé Foi na Bahia, em Salvador Comer acarajé e não gostou E vem em São Paulo pra gostar de acarajé Vocês entendem isso? E eu já falei pra ela Quando eu fui em Salvador Ela vai comer acarajé da Cira Dadinha, que já faleceu As duas já faleceram E é de um quilo, olha Eu vou levar ela pra comer uns acarajés bons Assim, olha Se a mulher come Olha Outra tristeza Tem mais duas Tem mais duas Ainda ri, olha Outra tristeza Aprendeu comigo a moleca drenada Ela aprendeu sapatagem comigo Aprendeu a comer comigo Ela sabe que é gostoso Por isso que ela Ô, Nil Ô, Nil Ela sabe que é gostoso Por isso que ela tá comigo Ah, é verdade Nossa, que é gostoso, rapaz Aqui tem Boragodó